Olá, sou o professor Tatian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Mais uma videoaula, continuando com as questões do vestibular da Unicamp 2022. Vamos resolver a questão número 24, uma das questões mais difíceis e trabalhosas do vestibular da Unicamp 2022. O assunto envolvendo noções de trigonometria. Então vamos para a questão 24. No dia 23 de março de 2021, um navio encolhou no canal de Suez, no Egito. A embarcação tinha 400 metros de comprimento e 60 metros de largura. No ponto onde aconteceu o acidente, o canal de Suez não tem mais do que 200 metros de largura. Abaixo, apresentamos uma foto do satélite e uma figura representando a situação. O ângulo alfa indicado na figura abaixo mede 67,5 graus. A largura do canal medida em metros e indicada por L na figura anterior é... Eu tenho o cosseno de 2 teta e seno de 2 teta. Então nós temos aqui a foto tirada da situação e aqui nós temos uma representação. O exercício está pedindo exatamente o comprimento da largura do canal de Suez no ponto de... Onde o navio encolhou. Então nós temos aqui o comprimento 400 metros e a largura 60 metros. Então vamos primeiramente traçar um segmento nesse ponto aqui até esse ponto. Esse pedacinho da esquerda aqui até esse ponto nós vamos designar de X. E desse ponto até o final de Y. Vamos primeiramente achar o valor do X trabalhando com esse triângulo aqui. Então o L na realidade vai ser X mais Y. Esse ponto vamos designar de A, esse ponto de B e esse ponto de C. Que são os vértices do triângulo ABC. Transportando esse triângulo aqui um pouquinho maior, eu tenho o triângulo A, B e C. O ângulo reto, 90 graus, está aqui. Essa medida aqui, exatamente o pedaço do canal, da largura do canal de Suez, que é X. Essa medida aqui de B até A, é exatamente a metade da largura do navio. Então é 60 dividido por 2 dá 30. Esse ângulo A, que o exercício está enunciando, é esse ângulo aqui, que é 67 graus e meio. Continuar. Se esse ângulo mede 67 graus e meio, esse ângulo beta é o complemento. 90 menos 67 e meio, que dá 27 graus e meio. Então vamos trabalhar com esse triângulo. Vamos primeiramente obter o valor do cosseno desse ângulo, utilizando o cosseno do arco duplo. O cosseno do arco duplo é 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Fazendo θ igual a 22 graus e meio, eu tenho cosseno de 2 vezes 22 graus e meio é igual a 2 cosseno ao quadrado de 22 graus e meio menos 1. Multiplicando isso aqui, dá um arco conhecido, que é exatamente o arco de 45 graus. Então, o cosseno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2, que é igual a 2 cosseno ao quadrado de 22 graus e meio menos 1. Vamos passar esse menos 1 para o primeiro membro. Daí nós teremos raiz de 2 mais 2, raiz de 2 sobre 2, mais 1 é igual a 2 cosseno ao quadrado de 22 graus e meio. Tirando o mínimo, temos raiz quadrada de 2 mais 2 dividido por 2 é igual a 4 cosseno ao quadrado de 22 graus e meio dividido por 2. Como nós temos aqui denominador 2, posso cancelar. Então, nós temos aqui raiz quadrada de 2 mais 2 é igual a 4 cosseno ao quadrado de 22 graus e meio. Passando esse 4 dividido, temos cosseno ao quadrado de 22 graus e meio é igual a 2 mais raiz quadrada de 2 dividido por 4. Como nós temos aqui uma expressão quadrática, tirando a raiz quadrada dos dois membros. Então, nós temos cosseno de 22 graus e meio vai ser igual a raiz quadrada desse numerador permanece dentro da raiz. Então, fica raiz quadrada de 2 mais raiz de 2, raiz quadrada de 4 é 2. Então, já nós temos o cosseno desse ângulo 22 graus e meio. Cosseno de um ângulo, sabemos que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, nós temos nesse triângulo ABC, o cosseno de 22 graus e meio é igual a x adjacente pela hipotenusa. Substituindo esse valor aqui, nós obtivemos aqui, temos raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 dividido por 2 é igual a x sobre 30. Simplificando por 2, e aqui por 2, aqui vai dar 15. Então, x é igual a 15 vezes raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2. Então, essa medida aqui é o valor do x, ou seja, o primeiro pedaço da largura do canal de Suez. Agora, vamos prosseguir para achar o valor do y. Vamos transportar nesta figura. Então, nós temos aqui x, já nós sabemos, vamos calcular o y. Nesse triângulo aqui, observe, nós temos um ângulo A, o ângulo D e o ângulo E. Esse ponto aqui, A, é o ponto médio da embarcação. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Está um pouquinho fora, mas é um ângulo de 90 graus. Então, nós temos que, se esse ângulo é de 90 graus, esse ângulo aqui, menorzinho, é aquilo que nós vimos que é o ângulo 22 graus e meio. Portanto, esse ângulo aqui vai ser o ângulo alfa, 67 graus e meio. Essa medida é o y, essa medida é o comprimento da embarcação. Então, nós temos novamente um triângulo A, D, E. E o ângulo reto está aqui. Novamente, utilizando o arco duplo. Nesse triângulo, vamos achar o valor do y. Então, cosseno de 2 alfa é igual a 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1. Fazendo alfa igual a 67 graus e meio, eu tenho cosseno de 2 vezes 67 graus e meio é igual a 2 cosseno ao quadrado de 67 e meio menos 1. Multiplicando isso aqui, dá o cosseno de 135. Cosseno de 135 é o cosseno do 45 graus, com sinal negativo. Porque 45 e 135 são ângulos suplementares. Portanto, primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então, esse valor aqui é menos raiz de 2 sobre 2. Isso é igual a 2 cosseno ao quadrado de 67 graus e meio menos 1. Passando menos 1 para o primeiro membro, eu tenho menos raiz de 2 sobre 2 mais 1 é igual a 2 cosseno ao quadrado de 67 graus e meio. Tira o mínimo. É 2. Então, fica menos raiz de 2 mais 2 igual a 4 cosseno ao quadrado de 67 graus e meio. Denominador 2. Posso cortar. Temos, então, aqui 4 cosseno ao quadrado de 67 graus e meio é igual a 2 menos raiz quadrada de 2. Logo, passando 4 dividindo, eu tenho que cosseno ao quadrado de 67 graus e meio é igual a 2 menos raiz de 2 sobre 4. Como nós temos aqui uma expressão quadrática, tira a raiz quadrada dos dois membros. Então, nós temos que cosseno de 67 graus e meio é igual. Deixa esse termo dentro da raiz e raiz quadrada de 4 é 2. Portanto, cosseno de 67 graus e meio é raiz quadrada de 2 menos raiz de 2 dividido por 2. Agora vamos achar o valor do y. Cosseno desse ângulo é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. y dividido por 400. Este valor. Este valor aqui. Então, nós temos raiz quadrada de 2 menos raiz de 2 sobre 2 é igual. y sobre 400. Dividindo aqui por 2 e aqui por 2 dá 200. y vezes 1 dá y igual. 200 vezes raiz de 2 menos raiz de 2. Então, esse é o valor do y. Portanto, esse L, que é a largura do canal de Suez, vai ser x, que nós vimos na tela anterior. 15 vezes raiz de 2 mais 2, mais o y, que é 200, vezes raiz de 2 menos raiz de 2. Que é exatamente a alternativa à letra c. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as nossas novidades. Gostou? Dá um like. E até as próximas videoaulas. E aí Obrigado.